Salve, salve, aventureiros do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Travelando no Mundo. Eu sou o Bruno. Eu sou a Débora. Cachorro Barão, cadê o Barão? E esse é... Vem cá, cachorro Barão. Esse aqui é meu companheiro de aventuras, Barão. Ele tá aqui quietinho porque tá muito calor, galera. Nós estamos em Alcântara, no Maranhão. E esse lugar é muito incrível, olha só. Parece até Brasil Colônia, né? Bergamota tá descansando na janelinha. Colônia é o prédio da prefeitura, que nem sempre foi prefeitura. Isso aqui antigamente era uma cadeia, tá, galera? Vocês conseguem ver ali as grades, ó. Muito diferente, né? Muito antigamente, quando os escravos chegavam de outros países, eles eram trazidos pra cá até serem vendidos, pessoal. Então é tipo uma espécie de fortaleza, tipo uma cadeia mesmo, né, cara? Onde os escravos eram obrigados a ficar aí dentro até serem vendidos lá na Ladeira da Lamentação, que daqui a pouquinho nós vamos passear. Exatamente. Gente, nós estamos assim porque tá fazendo 33 graus e hoje não tá nublado, não chove, então tá bem quente. Dá pra ver também pela arquitetura, né, da cidade, assim. Olha como é que são grossas as paredes, tem várias janelas. E vocês podem achar que cada janela é um cômodo, mas não. Na verdade, são várias janelas pra ser um cômodo. É muito grande, é difícil passar, até mesmo a gente não escuta as pessoas lá dentro que trabalham diariamente, né, porque hoje é a prefeitura. Porque é muito grossa as paredes, tudo bem... A arquitetura é muito diferente, bem colonial, o material muito melhor, né, tudo feito também de pedras, né, que eram as pedras que os escravos, né, na época que encarregavam e montavam tudo, toda a estrutura. Toda essa cidade foi construída realmente por escravos, desde a construção da Igreja Matriz, que é aquela dali que nós vamos mostrar daqui a pouquinho pra vocês, até a rua e os casarões, né, povo. A cidade, ela era muito famosa aqui no Maranhão e na região do Grão-Pará, na época do Brasil Colônia. Então, muita coisa de algodão, cana-de-açúcar, saía daqui realmente pra Europa e tal. Após a abolição dos escravos, galera, essa cidade, ela começou a perder os seus rendimentos, afinal, a mão de obra aqui era toda escrava e ela passou a decair muito, até que foi abandonada pelos grandes barões. Aqui tem casarões que os barões construíram pra receber Dom Pedro. Exatamente. E nós vamos mostrar tudo pra vocês, povo. E eram até, parece que eram duas famílias muito ricas, né, então eram dois barões, não tinha essa disputa de quem vai agradar mais, né. Eles fizeram dois casarões incríveis pra receber o imperador, né, Dom Pedro. E acabou que Dom Pedro nem veio pra cá e eles acabaram abandonando a obra, a cidade, abandonaram tudo. Hoje a gente tem toda essa história aqui preservada graças ao IPHAN. E hoje em dia isso aqui é considerado um patrimônio cultural, tá, povo? E histórico do nosso país. Então é uma cidade muito importante, mas muito importante mesmo pro turismo da região. E eu recomendo a todos que vêm aqui conhecer. Exatamente. Porque é mágico também. É como se fosse uma viagem no tempo, né, olhando toda a arquitetura e estrutura da cidade, enfim, é muito bonito. Aqui a gente consegue voltar no tempo até mais ou menos 1700, 1600, depende da situação. A igreja mesmo aqui de São Mateus, ela foi construída em meados de 1600, tá, povo? E o que que... É feito de cal e pedras, quase todas as ruínas aqui são feitas, né, assim. Ao que parece, por que que ela ficou daquele jeito? Parece que um raio caiu nela e aí, enfim, aconteceu o que aconteceu, ela ficou desse jeito. Algumas pessoas daqui chamam de karma, então fica aí com vocês. Ela foi construída, galera, em meados de 1600 e por volta de 1800 caiu um raio, que foi o que derrubou a segunda torre ali, era pra ela ter duas torres. Ali também nós temos o Pelourinho, vamos lá mostrar o Pelourinho pra galera? Vamos lá de pertinho, povo, pra vocês conhecerem que aqui é tudo muito bonito. E você vai ter a dimensão também dela, né, o quão grande ela é. Ela é gigantesca. Aqui tudo é muito bonito, povo. As ruas são de pedras e eu imagino o tamanho de sofrimento que foi pra trazer essas pedras pra cá. Imagina um dia quente como hoje, Débora. Não, hoje é um dia quente seguido de dias chuvosos, né, pra dar um pouco mais refrescante. Aqui, ó, vamos virar um pouquinho e mostrar o prédio da prefeitura, que antigamente a parte de baixo aqui era tudo cela, tá? Pô, você vê que tem bastante ruína ali. Daqui a pouquinho vamos lá conhecer aquela ruína. A gente não pesquisou o nome delas e não tem plaquinha, então vai ser um pouco difícil da gente descobrir qual é cada uma, né? Exato, o que parece é, antes de virar patrimônio, né, cultural, histórico, as coisas já estavam se deteriorando, então não tinha nenhuma medida pra proteger e nem mesmo restaurar. O que foi um pouco diferente com a prefeitura, o museu, alguns prédios aqui que já tinha, já era patrimônio, então hoje se restaura, né? Se mantém como era, mas sempre atualizado, moderno e sem cair. Então a gente não consegue ver, não tem nada, não tem placa, então a gente não tem uma ideia. Gente, aqui atrás de mim é chamado Pelourinho. Isso foi colocado aqui na época do Brasil Colônia, né? Sempre se coloca o Pelourinho no centro da cidade, porque é onde se passam os avisos. Ele fica bem frente à antiga Câmara, na época, né? Então se passa os avisos, tudo o que eles precisavam dizer pra população na época. Ele é um símbolo de autonomia e justiça da cidade. Porém, quando houve a abolição dos escravos, o que que eles fizeram? Eles vieram até aqui e derrubaram, quebraram tudo, né? Isso aqui foi achado anos depois, em 1948, pelo pessoal que estava envolvido com o projeto do tombamento da cidade. Então eles reergueram, né? Deram uma mexidinha ali pra ficar assim. Essa daqui, galera, toda linda assim. Então é a igreja de São Matias. E ela é muito incrível, né? É muito incrível. Gigantesca. Ela fica aqui do ladinho também, do Pelourinho, que a Débora já contou toda a historinha pra vocês, em frente ao prefeito. Ela é feita com pedra e... Como é que é, Débora? É pedra e cal. Pedra e cal. Olha só, povo. É umas pedras enormes, né? Imagina pra trazer uma pedra dessa pra cá. Eu ia brincar dizendo, nada derruba, mas o raio derrubou. É uma construção muito forte, tá, povo? E até 1800 e pouco, ela foi construída em 1600 e pouco, né? Até 1800 e pouco, ela tinha telhado e tudo mais. Olha o que a gente fala pra vocês, tipo, a força que é... Mármore, né? Não sabe, mas agora olha quanta história. É muita coisa, né? O lugar em si conta a sua história. Olha só que legal, galera. Então aqui tinha as duas torres, né? Uma delas ainda tá bem íntegra aqui, bem intacta, mas a outra caiu junto com o restante do telhado. O telhado todo desabou. Exatamente. Desabou. Ó. Uou. É muito alto, tá, galera? É muito alto mesmo dela. Ó, deve dar uns 30 metros ou mais. Nossa. Um prédio de quê? Uns 8 andares? Talvez, né? Talvez, acho que é isso. Máximo. Lá do outro lado desabou tudo, povo. Olha aqui. Aqui, antigamente, a água benta, ó, tá vendo? Onde era servida a água benta, provavelmente o altar ficava lá no fundo, né? E foi totalmente derrubado também. Não sobrou nada, só sobrou a entrada da igreja aí. Essa igreja é de São Matias, Barreão. Viu só? E a gente tá estacionado bem pertinho, pô. Dá uma olhada ali. Bom, pô, vamos deixar um pouquinho da história colonial aí pra trás e a nossa Kombi também e vamos fazer um rolezinho aqui que tem um mirante bem bonito ali na frente. Aqui, pessoal, é a Baía de São Marcos e lá na frente, aquela ilha que vocês conseguem ver, ó, é a Ilha do Livramento. É a Ilha do Livramento. Que nome lindo, né? Exato. Olha só, revoada de pombos. Bora no mirante, Barreão. Vamos lá ver o quanto é bonito esse mundão. Tá caindo umas gotinhas de chuva, Débora. Chovendo, refrescou. Tem chovido por vários dias, viu, pô? Vários dias já que tá chovendo. A gente aproveita pra coletar uma água e tal. Mas é complicado viver na chuva. Quase não gravamos nada pra vocês. Bora, Godinho. No mirante. Aqui também tem um farol, né, Débora? Exato. Fica sempre cheio de gente. Sempre que vai ser cheio de gente, tá? No mirante. Acho que vai cheio de não, né? Mas normalmente sempre tem. Sempre tem gente que vem aí ver o pôr do sol. Apreciar um pouco da ilha do Livramento, que é muito bonita também. Uau, aqui sim, mas um lugar é muito melhor. Muito melhor. Aí, tem gente saindo. Daí, Barão? Aqui. Juntou. Sem fim. Juntou aqui. Vem. Vem aqui. Que lugar legal. Lá no fundão é São Luís, pô. Olha lá que linda São Luís, né? Tem até um barco, ó. Esse barco é uma das opções pra você vir aqui pra Alcântara também. Se eu não me engano, ele faz a viagem duas vezes por dia. Depende muito da maré, tá, galera? E aqui fica o farol, tá vendo? Um baita do mirante, né? A gente passou direto, porque tinha uma galera ali fazendo fotos. E viemos pra cá só a gente. Daqui do farol, né? Do mirante, tu vê a ilha, tu vê a Bahia, né? E São Luís aqui. É muito incrível. Olha só que lugar. E os barcos, né? Lindaço, o povo. A São Luís lá no fundo, ó. Eita, eu queria ter ficado mais em São Luís, galera. Mas cidade grande. Às vezes é tão perigoso. Você vê a paz nesse lugar que nós estamos. Mais seguro que aqui, só lá na ilha. Eu fiquei sabendo, tem uma escritora que mora ali na ilha. E ela já escreveu alguns livros sobre a história aqui de Alcântara. Eu até gostaria muito de ir lá conhecer a ilha e tal. Mas sei lá, né, Nebra? A gente fica meio assim, né? De incomodar as pessoas. É, e parece que só ela e o filho, né? E eles são descendentes diretos dos africanos que vieram, né? Então a gente fica meio assim de ir lá visitar, incomodar, tirar a paz da pessoa, né? Sim, afinal, ninguém mora numa ilha se não quiser receber visita. Acho que eles não querem receber visita. Eu moraria numa ilha pra não receber visita. Vamos embora, barinhão, que começou a chover, cara. Tá, começou a chover, pô. Ó, pelo menos o nosso sistema de coleta de água já está instalado. Com certeza. E já está coletando uma aguinha também, hein? Esse território aí. Hum? Garantido? Garantido? Alguém. Ganja. E aí E aí E aí E aí Amém. Fizemos um intervalinho para almoçar, né? Estava cheio de fome, pô. Fizemos um almocinho tranquilo ali, uma carninha com arroz e feijão. Feijão que eu tinha congelado de outro dia aí. Então eu nem filmei para vocês. Agora nós vamos lá na igrejinha, que tem uma igrejinha ali. Como é que é o nome da igrejinha? Eu não me lembro o nome da igrejinha agora, pô. Mas a gente vai fazer uma pesquisa aqui. Lá tem duas cinetinhas assim para a gente tocar. E é um lugar bem legal. E nós vamos lá ver o pôr do sol. Bora com a gente, vamos acompanhando. ... E aí cachorro! E aí cachorro! é Brasil Colônia olha que massa né, povo, a arquitetura da cidade uma caminhadinha depois, chegamos Débora dizem que o Visu daqui é muito linda, essa igrejinha tem uma história né sim, ela tem uma história, ela também tem uma lenda vamos, igreja de Nossa Senhora do Desterro do Desterro, exatamente, olha que demais essa igreja, olha que linda e é tão legal porque a destruição do prédio, da construção, deixou mais simbólico ainda vocês não sabem sobre essa igreja né, Capela Nossa Senhora do Desterro ela tem uma história muito bonita, ela até então parece que foi construída pelos pescadores né na época e o santo da igreja é um, porém a santa dos pescadores é outra, olha só onde ela fica ela fica desse lado né, posicionada para a Bahia porque eles acreditavam que assim ela olha por eles sabe, a santa pode olhar os pescadores e eles queriam até que ela fosse do lado de fora né, mas enfim a prefeitura ficou com medo que roubassem, deteriorassem ou qualquer coisa do tipo o visual aqui é irado povo, lá no fundão a gente consegue ver São Luís, que é a capital aqui do Maranhão e nós vimos lá do Mirante também, não sei se vocês lembram ali o nosso porzão do sol que a gente veio apreciar aqui na igreja cara, é um dos lugares mais bonitos que eu já vi aqui de Alcântara é bem bonito né Débora e esse sino gigante aí bom, o povo daqui né, os moradores daqui tem uma tradição que é o fato vem até aqui, faz um pedido e toca esses dois sinos e aí o teu pedido vai ser realizado então toca aí faça as honras faça as honras não sei se a gente tá caçado é bem legal né é divertido é divertido demais e tomara que o nosso pedido seja atendido, diz aí vai ser agora é aquela hora boa né Débora só apreciar esse porzão do sol e a gente vai ver o pôr do sol daqui e tá bem bonito, acompanha aí com a gente e aí 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 que coisaço do sol incrível e aí e aí e aí e aí uma coisa que a gente mais gosta de fazer tá povo apreciar o porto sol recarrega as energias é sempre muito 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 bom e ainda mais aqui vocês viram ali que legal tem a santa ali em cima igual a Débora falou né meu que ela fica abençoando os pescadores e a galera vem para cá toca os sininhos para ter sorte e é isso faz o pedidinho ali a gente fez as pedido né Olha eu tô até em paz sabia que é um lugarzinho mágico né que linda não tem como dimensionar é linda perfeito ele te acolhe né a gente tava falando que a ilha do livramento ali parece um coração tá vendo o povo tem um formato meio diferente ó ilha do livramento